Meu nome é João Pedro, eu moro em Belo Horizonte, estudo na UFMG, faço Engenharia Civil. Meu nome é Thaís, eu sou formada em Design Gráfico, sou diputado com design. Meu nome é Gabriela, eu estudo Engenharia de Minas na UFMG, em Belo Horizonte. A gente veio aqui pra SUNY, em janeiro de 2018, fazer um curso de Project Management. No começo foi difícil, a adaptação, muito frio, a gente chegou aqui a menos 21 graus. Só que a universidade é bem preparada pra isso, tem vários planos pra chegar de um prédio a outro. E nossa primeira semana a gente teve aula com o professor Jansen, que deu uma parte mais prática de gestão de projetos pra gente. Foi muito interessante também a gente ter a oportunidade de conhecer a estrutura das universidades americanas. É uma estrutura incrível, desde os professores até a própria estrutura mesmo da universidade. Poder vivenciar mesmo, assim, como que é estar na Universidade Universitária foi bem interessante. Pra mim um dos principais pontos foram as visitas às empresas. A gente teve a oportunidade de ir na GE, que é uma empresa, assim, bastante conhecida no mundo inteiro. E a gente pôde conhecer uma das estruturas que eles têm, um dos departamentos que eles têm. E poder conversar diretamente com a vice-presidente do departamento, podemos conversar com os funcionários. E discutir principalmente o que a gente estudou em sala de aula, sobre a competitividade dos projetos. Muito interessante você ver que tudo que a gente viu dentro da sala de aula, eles realmente aplicam lá nas empresas. Além das aulas de projetos, a gente ainda teve a oportunidade de fazer uma aula à tarde, de Business English. E além de abordar a parte gramatical que a gente aprende no Brasil, a gente aprendeu com professores americanos. E além disso, com uma principalidade para negócios. Tivemos apresentações, tivemos várias atividades para realmente treinar como é que é feita a conversa de negócios aqui nos Estados Unidos. Além do vocabulário que a gente aprendeu. Além dos cursos em si, a gente teve uma interação muito legal com as pessoas. Assim, ter colegas de outros países, aprender como as coisas funcionam e a experiência da própria universidade. Ver as coisas diferentes no Brasil e, às vezes, perceber até que não é tão diferente assim. É uma experiência muito legal de estudar em outro país. Então, diante de tudo isso, eu acho que esse curso é bastante recomendado. Se você procura ter novas experiências fora do país. Se você quer vivenciar a realidade da Universidade Americana. Ter a chance de aprender com ótimos professores. E também treinar o seu inglês, Business English. Eu acho que esse curso vai ser bastante proveitoso para quem aderir. Tchau, tchau.